Música Bom dia galera, e hoje o nosso rolê família diretamente aqui da Praia do Rosa a cidade fica em Imbituba tem muita gente que acha que fica em Garopaba mas na verdade a Praia do Rosa pertence à cidade de Imbituba e cara, pra quem não sabe, a gente cresceu em Imbituba, não aqui na Praia do Rosa mas ali na parte central da cidade então, cara a gente tem um carinho enorme por essa praia, por essa cidade e a gente tá muito ansioso pra mostrar tudo aqui pra vocês Música Música E pra variar viemos aqui no Nascer do Sol a gente vai ficar só um dia aqui na Praia do Rosa então a gente quer aproveitar bastante a gente tá indo fazer a trilha agora pra Praia Vermelha que fica no Costão Norte aqui, né no Rosa Norte e de tarde a gente vai fazer a trilha pra Praia do Luz e pra Barra da Ibiraquera que fica aí na parte Sul aqui no Rosa Sul mas essa trip não começou hoje na verdade a gente chegou ontem mais ou menos o que? umas... 8 da noite chegamos umas 8 da noite e a gente foi direto jantar no restaurante Urucum que é um restaurante com uma pegada de culinária brasileira e ele é super intimista assim, o ambiente é super decorado as luzes são um pouquinho mais baixas o garçom, cara ele era muito gente boa era um argentino, um gringo Luiz, o nome dele muito gente boa e a gente comeu um dos melhores bobos de camarão da nossa vida gastamos no total 233 era um prato servia duas pessoas e eu ainda tomei uma geladinha então acho, cara uma ótima opção pra quem quiser ter uma janta mais especial aqui na Praia do Rosa a gente tá passando agora bem pela Lagoa do Meio que tem esse nome justamente porque fica mais ou menos no meio aqui da faixa de areia entre o costão norte e o costão sul da praia a Lagoa Vista de Cima ela é muito bonita tem vários restaurantes e pousadas que tem vista pra ela então é só dar uma pesquisada boa que vocês com certeza vão achar alguma opção tentando que eu falei das pousadinhas vou contar um pouco de curiosidades de como que a Praia do Rosa se tornou esse reduto super procurado por turistas que é hoje antes da década de 70 basicamente quem conhecia aqui a Praia do Rosa que na verdade se chamava de Praia do Porto Novo eram pescadores a partir da década de 70 começaram a conhecer essa região hippies e surfistas e daí começou a rolar aquele famoso marketing boca a boca até que o turismo foi começando a crescer, crescer, crescer até se tornar o que é hoje e falando o nome Praia do Rosa ela começou a ter esse nome porque o cara que tinha a posse das terras que davam acesso ao litoral era Dorvino Rosa e ele era um pescador super hospitaleiro que recebia esses jovens que vinham aqui passar um tempo no Praia do Rosa sem saber quando iam sair da cidade já estamos aqui na trilha pra Praia Vermelha ela tá bem demarcada ela tá bem sinalizada e o começo dela aqui por enquanto bem tranquilo tem esse tablado aqui que ajuda bastante como às vezes a gente não aproveita paraísos que estão do lado da nossa casa a gente sempre morou há 25 minutos daqui mais ou menos e já vim algumas vezes pra Praia do Rosa mas não vou falar que eu aproveitei como eu devia ter aproveitado esse paraíso aqui é cara é muito bonito não só pela praia pela natureza também pela vibe do local pelo centrinho que depois a gente vai mostrar pra vocês é um dos destinos que eu mais gosto e que mais amo aqui do nosso Brasilzão tem uma bifurcação que tu pega pra direita aqui na trilha que tem uma vista incrível aqui tem um mirante natural e tem uns paredões aqui que são muito muito bonitos já conseguimos avistar aqui a Praia Vermelha e é lindíssima é super deserta dá também pra fazer a trilha pelo ouvidor então também tá aí uma dica legal a gente demorou mais ou menos uma hora até chegar aqui a gente veio parando batendo foto conversando e é uma trilha super tranquila de fazer vale a pena vale a pena chegamos aqui na Praia Vermelha cara tá só eu e a Paula e duas garivotas mais ninguém praia tá completamente deserta ainda são 8 da manhã então provavelmente ao longo do dia vai vindo gente mas ela é bem mais deserta do que a praia principalmente o Rosa Sul e o Rosa Norte então vale a pena fazer a trilha bem tranquila é super bem sinalizada é impossível se perder e cara paraíso aqui velho finalizando nosso regresso lá da Praia Vermelha já estamos com vista aqui pra Praia do Rosa e cara essa praia ela é tão linda que ela já teve reconhecimento internacional sobre isso em 2015 o jornal The Guardian que é um dos principais jornais do Reino Unido falou que essa praia aqui é uma das 10 praias desconhecidas mais lindas do mundo e dois anos antes em 2013 uma organização francesa falou que essa é uma das 30 baías mais lindas do mundo e cara eu concordo acho que tá indo num top 10 top 20 do Brasil com certeza mundial muito provável galera a gente acabou de voltar da Praia Vermelha pra Praia do Rosa e bem aqui no comecinho tem a entrada para as piscinas naturais a gente vai ali conferir agora e talvez tomar um banho caraca a água tá parecendo que nem a mesma água do mar tá um verde meio fluorescente a gente tava com um pouco de dúvida se a gente ia entrar mas agora com certeza a gente vai tomar um banho aqui piscinas naturais aqui da Praia do Rosa aprovadíssimas a água tava muito refrescante a gente tá quase no final de abril mas ainda tá um calor gostoso então a gente tava um pouco suado então foi bom pra dar uma lavada e agora a gente tá indo lá pro Costão Sul que é da onde a gente vai fazer o Caminho do Rei que é a trilha que vai aqui do Rosa até Barra da Ibiraquera Praia do Luz curiosidade aqui em Bituba que é a cidade onde fica a Praia do Rosa é considerada a capital nacional da baleia franca então dos meses mais ou menos de junho a novembro cara as baleias francas vêm aqui pra região principalmente aqui pro Rosa pra Barra da Ibiraquera e pra Praia da Ribanceira que fica aqui do ladinho e elas dão um show sério o ano passado a gente conseguiu gravar algumas vou deixar aqui uns takes pra vocês é muito legal e aí Aproveitando que a gente está bem no meio da praia, só explicando um pouco para quem ainda não conhece a Praia do Rosa. Lá é o Rosa Sul, onde fica mais restaurantes, dá para parar o carro lá, e aqui é o Rosa Norte, que é um pouco mais reservado, as pessoas têm que dar essa caminhadinha, e é onde a gente fez a trilha para a Praia Vermelha. E é da onde é a música do Armandinho. Também. Vou fugir para o Rosa Norte, vou te levar comigo, foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Já estamos no começo da trilha aqui, para a Praia da Luz, e tem essa prainha que fica encostada no costão do Rosa Sul. Cara, ela me lembra um pouco a Praia do Gravatar que tem lá em Floripa, porque a faixa de areia é curta, tem casinha de pescador, tem umas pedras ali para um costão de pedras. Acho que vale a pena também dar uma passadinha ali se você estiver com mais tempo. Chegamos no principal mirante aqui da trilha, tem vista panorâmica para a Ilha do Batuta, que é essa ilha linda que tem, para a Praia do Luz. Depois da Praia do Luz tem a Barra da Ibiraquera, e dá para ver até as Dunas da Ribanceira, que é o bairro vizinho da Ibiraquera. Então, vale muito a pena, cara. Trilha curtinha, não deu nem acho meia hora, né Paulo? Então, aprovado. Com sol na cara já, finalizando mais uma trilha, e outra curiosidade que eu e a Paula até estava conversando aqui agora, é que, para quem gosta de ficar olhando a galera surfar, aqui na Praia do Rosa é um lugar muito legal para acompanhar isso, porque tem muito surfista e também tem muita onda boa. Inclusive, aqui em Bituba, na Praia da Vila, que é uma praia da região mais central aqui da cidade, foi palco do WCT, que é o Campeonato Mundial de Surf, por vários anos. Faz mais ou menos uns 5 anos que ele foi para o Rio de Janeiro. Mas, cara, eu lembro que quando a gente era pequeno, eu já vi o Kelly Slater surfando lá, Mineirinho. Então, boas memórias, né? Galera, viemos almoçar num lugar super especial, que é o Marã Beach Club. Cara, o valor não é tão barato das comidas, mas a vista aqui com certeza compensa. Depois de duas trilhas e essa vista, fui obrigado a pegar uma cervejinha só para refrescar um pouco e brindar essa manhã especial, né? Que não é nem meio-dia e a gente já fez coisa pra caramba. Almoço no Marã finalizado e aprovadíssimo pelo Rolê Família. Foi um dos melhores polvos que eu comi na minha vida e olha que eu não sou nem muito fã de polvo. Tava muito, muito bom. O atendimento muito bom, a vista ali, incrível. Então, pra quem quiser ter algum almoço especial aqui na Praia do Rosa, recomendo muito o restaurante Marã Beach Club. Obrigado aí o pessoal que nos atendeu muito bem. Ao Gui, que fez o convite pra gente estar ali almoçando e estar conhecendo, que a gente não conhecia ainda. Já de banho tomado, já tô cheiroso. A gente vai dar uma volta no centrinho aqui do Rosa com vocês. Queria mostrar o local onde a gente tá hospedado, que é o Gerivá Flats, são flats bem novos. Aqui que ficam mais ou menos 800 metros da praia e uns 600 metros do centrinho. A gente foi antes de carro ali pela manhã até o Rosa Sul ali no estacionamento e deu mais ou menos uns 5 minutos de carro, então achei super bem localizado. E é bom, bonito e barato. Então, tá tudo bem novinho, a cama é boa, tem ar-condicionado, o banheiro é espaçoso, tem cozinha se quiser cozinhar, fazer café da manhã, alguma coisa assim, frigobar. E também tem sacada, então super completo. Vou deixar aqui na descrição o contato da dona. Então, uma opção aí pra quem quiser vir pro Rosa e se hospedar super bem e não gastando uma fortuna. Pessoal, gravamos o centrinho ali do Rosa pra vocês. Ele é super decorado, tem vários restaurantes. E vale muito a pena dar uma passada, principalmente de noite. Cara, pra quem quer paquerar, pra quem quer comer bem, pra quem quer dar um rolezão assim, o centrinho do Rosa, principalmente nos finais de semana, é assim, o role certo, então vale a pena. Galera, infelizmente, o restaurante que a gente ia aí tava fechado, então a gente não vai conseguir mostrar pra vocês. É o Lua Marinho. A gente não foi, não vai ter imagem, mas a gente recomenda, tá? A gente já foi outras vezes, então, a cara, ouça de lá, é sensacional. E cara, o Rosinha foi um dia só, mas foi um dia muito intenso, valeu muito a pena. Todos os lugares que a gente foi, a gente curtiu muito, e a gente voltaria mil vezes. Pra quem aqui do Sul tem que vir pelo menos uma vez na vida, curtir aqui a Praia do Rosa. E é isso, finalizando o nosso vlog, vamos pegar aqui um pôr do sol, aqui vendo a galera surfar. E é isso aí, pra quem curteu esse vlog, fazer aquelas três coisas com você que a gente sempre pede, curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo rolê família. Tchau! 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 Tchau!